Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o doutor Rodolfo Gonçalves, que nós vamos conversar hoje sobre as novas mudanças na lei de imigração aqui de Portugal e muito mais. O doutor Rodolfo é advogado e trabalha aqui em Portugal desde 2019, não é isso doutor? Em 2009, através de uma parceria e vindo para cá em 2017, não, vindo para cá em 2016, eu peguei a minha ordem aqui em 2017. Estamos aqui trabalhando para ajudar as pessoas, é claro que a gente tem a nossa função, mas a função hoje do advogado que trabalha com imigração é muito de ajudar mais do que ganhar. É um assunto muito comentado, muito importante, principalmente para vocês que nos acompanham, que querem saber, né amor, sobre mais imigração. É, realmente, a gente passou por todo esse processo, né, e o doutor Rodolfo foi um amigo que Portugal nos deu e sempre me ajudou com a minha empresa, com algumas dificuldades que a gente tem nesse processo e hoje ele se prontificou, né, veio aqui para trazer algumas informações atualizadas para a gente no intuito de ajudar as pessoas, daí tá, podendo transmitir um pouco dessa informação para vocês. Eu vou sair de cena agora, vou para trás da câmera, mas os dois vão continuar aqui o bate-papo aqui para a gente estar trazendo algo bem atualizado aí para vocês, não é isso? É isso. E desde já, doutor, a gente agradece a sua participação aqui, muito obrigada por nos ajudar a esclarecer. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e comente aqui também sobre se você quer vir para Portugal, viver aqui em Portugal, deixa as suas dúvidas que nós vamos responder depois, tá bom? E o contato do doutor vai ficar aqui, né doutor? Aqui embaixo do vídeo. Quem tiver interesse de fazer nacionalidade portuguesa, fazer outros serviços, a gama de serviço é enorme. Vai ficar o contato aqui embaixo para vocês falarem diretamente com a equipe dele. E uma coisa aí que eu acho que é fundamental para vocês aí que vão assistir esse vídeo e todos os outros que vão vir, esse casal vai falar a verdade para vocês, eu tenho certeza. É isso. Obrigado. Então, vamos para o vídeo. Vamos começar. Em outubro de 2023, nós já tivemos, Portugal já teve uma mudança ali no controle de imigração com a mudança da reestruturação do órgão, né? Que era o CEF e passou para a AIMA agora. Qual que é a importância desse órgão e o papel? Esse órgão nasce, né, devido a um problema que teve no aeroporto, foi infelizmente, aconteceu um óbito entre dois agentes do CEF e veio uma pessoa falecer. Isso, teve uma comoção nacional e resolveram mudar o nome do órgão e com isso trazer algumas mudanças. As mudanças realmente são muito grandes, né, porque eles dividiram esse órgão em partes. Tudo que o CEF fazia, hoje a PSP faz, a judiciária faz. Então, ficou assim, bem diferente do que estava, inclusive o IRN com a expedição de alguns documentos. Assim, a experiência, eu acho que só o tempo vai dizer se foi melhor. É um órgão responsável ali pelo controle da imigração aqui em Portugal? Sim. Hoje a AIMA, né, que é um antigo CEF, ela tem o controle da imigração em Portugal, né? Então, ela vai trabalhar em cima disso. O que acontece com essa imigração? A gente fala de imigração, a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho, tá? Eu costumo dizer que nenhum país é bonzinho. Portugal abriu as portas porque realmente precisava abrir as portas. Eles fizeram uma estatística, certo? E hoje a gente tem aqui em Portugal os portugueses, o casal de portugueses, tá? Não de imigrante, mas os casais portugueses têm uma média de 0,74% por filho. Então, não tem nenhum filho por casal. Tem gato, cachorro, tem tudo. Menos filho. Então, eles chegaram à conclusão, através de um estudo que foi feito, que em 2050 nós teríamos menos de 3 milhões de habitantes. E com isso, quem ia pagar a conta? Quem ia pagar a segurança social desses 3 milhões? Acho que era 3 milhões e pouco, no máximo 4 milhões. E a maioria idosa. Então, com isso, começou a abertura para a imigração. E com esse órgão, que antigamente era o CEF, responsável por isso. E aí isso inclui todas as documentações de residência, enfim. Esse grande motivo que aconteceu, quando eles chegaram a essa conclusão, que foi a época que eles abriram a tão famosa manifestação de interesse. O que era a manifestação de interesse? Ela legalizava as pessoas que já estavam residindo em Portugal, trabalhando aqui, mas não tinham documento ainda. Então, a manifestação de interesse veio para isso. Legalizar aqueles que já estavam aqui, tinham condições, porque o pressuposto da manifestação de interesse é você ter condições de se manter em Portugal. E foi criada a manifestação de interesse naquela altura. E aí vieram, com isso, muitos imigrantes que aproveitaram, inclusive os brasileiros, é boa parte, que muitos vieram e se regularizaram aqui. Sim. O que acontece? Quando o país abriu as portas, ele abriu com boas intenções, de sustentabilidade da própria segurança social. A princípio foi isso. Mas depois ele esqueceu de muitas coisas. Por exemplo, hoje você recebe o imigrante, você não tem casa para ele morar, você não tem escola para os filhos estudarem, e o sistema de saúde não está suportando mais a quantidade de pessoas. Então eles fizeram, infelizmente, abrir o mercado, porque tinha que abrir, porque precisa dessa mão de obra, mas, em contrapartida, não fizeram dever de casa. Não criaram escolas novas, hospitais. Você vê, quanto tempo não tem um hospital novo? Agora acho que vai ter um de Sintra para inaugurar esse ano. Então, sobrecarregou muito, e a gente que mora aqui, a gente passa por esse sufoco. Aluguer muito alto, sistema de saúde nem se fala, colapsado. Então, isso tudo foi por uma falta de administração do próprio governo. Pensaram em resolver um problema, e até resolveram, porque, se você for ver, ano passado, quantos milhões foram arrecadados pela segurança social? Foi recorde. Então, conseguiram safar o que eles queriam a princípio, mas esqueceram das outras coisas. Agora, recentemente, agora no início de junho, o governo publicou um novo decreto para regularizar essa situação da manifestação de interesse, a situação dos imigrantes estrangeiros que estão aqui, que estão chegando a Portugal. O que vai mudar agora, doutor, com essa nova lei de imigração? E essa lei já está em vigor? Como que está, o que está acontecendo agora, nesse momento? Então, é importante a gente explicar o seguinte. Nós tivemos uma mudança de governo. A gente teve um problema com o governo anterior. O governo renunciou. Vamos entrar aqui no mérito do que aconteceu. E foi convocado novas eleições. Nessas novas eleições, o governo atual, se não me engano, não acho que não tem, se tiver, 100 dias no governo. O governo anterior era um governo socialista e o governo atual é um governo meio que misturado ali, no meu ponto de vista, entre direita e socialismo junto. Não é uma direita total ou, como a mídia fala, radical. É um meio termo. Acho que esse governo tem mudado muita coisa para melhor. A ideia é muito boa porque é o seguinte. Essa nova lei que veio, ela não veio para parar de vez. Ela veio para dizer, olha, vamos colocar a casa em ordem e depois a gente vê o que a gente vai precisar. Então, ela veio para dar um freio na imigração descontrolada. Ela veio para parar esse descontrole de tudo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo? Eu moro aqui em Portugal desde 2016. Você não ouvia falar aqui em assalto à mão armada, você não ouvia falar em facada, só alguns grupos de etnias que têm lá, que têm seus problemas, mas era muito mais interno do que externo. E agora está esse grande problema. É um caos, furto, roubo, estupro e um monte de coisa que veio com essa imigração descontrolada. Então, o governo agora está pensando o que vai fazer sobre isso. Aí vai lá e, pum, dá um corte. Eu faria a mesma coisa se eu fosse primeiro-ministro. A única coisa diferente que eu faria, que eu acho que vai ser revista ainda, é legalizar as pessoas que já estavam aqui antes do dia 3, ou até o dia 3, que seria o mais justo. Porque eu tenho mesmo clientes que a gente já estava na fase final para poder entrar com a manifestação de interesse e, pum, foi cortado o direito. Então, eu acho que isso vai agora, quando os deputados voltarem de férias, eles vão votar um regime extraordinário, só para poder acertar a vida de quem já estava. Quem vai vir, eu aconselho a gente por vista. E essa nova medida veio para poder controlar essa imigração ilegal que estava acontecendo aqui em Portugal. É isso? Sim. O que acontece muito? De todos os lados e de todas as nacionalidades, muita gente vem para Portugal, pega a documentação e vai para outros países, porque se paga mais. Eu tenho vários clientes que moram legalmente em outros países que trabalham através de uma empresa portuguesa. Então, ganha aí 5, 6 vezes mais. Eu conheço pessoas que ainda ganham muito mais. Eles estão vinculados a Portugal, mas estão trabalhando na Bélgica, na França, na Suíça. Então, essa imigração é mais descontrolada ainda do que a gente pensa, porque tem o descontrole interno e tem essas pessoas que estão para fora. Muitos têm documento, muitos estão para uma empresa, através de um destacamento da Segurança Social, que é previsto em lei para isso, mas a maioria, a maioria estão vivendo em outros países ilegalmente. Então, agora, os imigrantes que já fizeram essa solicitação de manifestação de interesse, o órgão, o governo, ele vai legalizar essas pessoas? O que eles dizem sobre isso? O que esse novo decreto fala sobre isso? As pessoas que já estão aqui em Portugal, elas vão poder solicitar a documentação, se legalizar? Sim, isso daí o governo vai cumprir com a lei anterior. Então, todos que já estavam, vai continuar da mesma forma. Se paralisou para quê? Porque para poder ter... O que acontece muito aqui em Portugal, existem órgãos aqui que têm mais de 20 anos sem ter concurso público. Então, como que vai? Você pega 20 anos, quantas pessoas já morreram, já se aposentaram, já desistiram dos órgãos públicos, já foram para outro país, porque os portugueses migram muito, e 20 anos é muita coisa. Não há pessoas para trabalhar. O governo não quer contratar, está usando inteligência artificial para poder suprir algumas lacunas, e não sei como é que isso vai ficar se não contratar. Mas eles precisam agora contratar pessoas, ou criar metodologias, seja por inteligência artificial, para poder legalizar todo mundo, que já está aqui até o dia 3. Então, quem já está, aplicou para manifestação de interesse, o governo já assumiu que vai sair tudo. Todo mundo vai ter essa documentação, claro, aqueles que provarem que tem meios de subsistência para viver aqui em Portugal. Tem que ter tudo direito ali para cumprir a lei. Essas pessoas vão se legalizar. Podem ficar tranquilos. E existe ainda a possibilidade, que ainda não é real, mas a possibilidade que vai ser votado, de um regime de exceção para poder legalizar as pessoas, que estavam aqui até o dia 3, mas essas pessoas não tinham ainda manifestação de interesse. que são muitas pessoas. São muitas pessoas. Eu mesmo tenho vários clientes. Então, vamos lá. Qual é a orientação desse decreto agora? Que as pessoas agora que entraram em Portugal, elas devem ter um visto? É isso? Sim. Como profissional, eu sempre indiquei o visto. Sempre. O visto é a melhor forma de você entrar em qualquer país, sendo você estrangeiro. Então, o visto, ele te traz a legalidade. O visto te traz você entrar no aeroporto de cabeça em pé. Você não vai ficar com medo. Será que a imigração vai me fazer votar? Como diz o português, vou votar para trás. Mas o visto sempre vai ser a coisa correta. E agora, com o fim da manifestação de interesse, não tem outro jeito. Vai ser o visto. Existe, claro, que eu não posso deixar de falar, o governo, essa semana, manifestou, através do seu ministro da Segurança Social, pedindo à AIMA, que é já para abrir um método dentro do site da AIMA, para legalizar todas as pessoas da CPLP que estão aqui. E isso não tem fim no dia 3. Pelo que eu entendi, vão legalizar todos. Inclusive os que entraram depois e os que continuam entrando. Então, como isso é uma coisa muito nova, basicamente vai se utilizar a própria lei, que já tem essa previsão legal do pessoal da CPLP. CPLP, para quem não sabe, são os países de língua portuguesa, os países já colonizados por Portugal, e o Brasil faz parte. A grande vantagem do brasileiro, teve até um telefonema aí do Marcelo Polula, falando, olha, para o brasileiro não muda nada. A grande vantagem para o brasileiro, em relação aos outros cidadãos de países de CPLP, é que o Brasil é o único e não precisa de visto. até 2025. Certo. Doutor, o que o senhor tem a falar para as pessoas que querem vir agora, nesse momento, querem vir mesmo, viver em Portugal, mas não querem dar entrada no visto? O que o senhor diria agora, nesse momento, para essas pessoas? Primeiro, eu vou fazer uma pausa rapidinho no visto. O visto não é bicho de sete cabeças. O visto hoje, de procura de trabalho, ainda tem. A gente ainda tem o visto. O governo anunciou que vai parar com ele, mas ainda não parou. É um visto que você comprova para brasileiro, então, que não precisa nem pagar seguro, porque o governo brasileiro tem o PB4, que é um seguro, de acordo internacional com Portugal. Fica mais barato ainda. Você precisa ter três ordenados mínimos portugueses depositados em reais na sua conta bancária no Brasil. Hoje vai dar o quê? Uns 15 mil reais. E você ter a passagem de volta. Você vai vir para Portugal. Você tem 120 dias. É muita coisa. 120 dias para você procurar um emprego aqui. Então, do meu ponto de vista, não só jurídico, mas como pessoal, eu não iria para um lugar hoje para vir para cá sem o visto. Não é tão difícil. Vale a pena o visto. Eu sempre falo do visto. Mas, voltando à sua pergunta, como o ministro da Segurança Social falou, e pelo que eu entendi, e pelo telefone do Lula lá com o presidente Marcelo, para brasileiros, não vai mudar nada. Vai ter uma mini manifestação de interesse, será que é assim que a gente pode dizer, né? Mas eu acho, pelo que eu entendi, vai continuar tudo a mesma coisa para os brasileiros. porque o brasileiro é o único da CPLP 500 sem visto. Os outros da CPLP que entrarem com visto, também vão ter a possibilidade de se legalizar aqui. Porque, assim, doutor, a gente estava vendo também algumas notícias, inclusive, acho que saiu um decreto, que algumas pessoas, as pessoas que vierem agora sem visto, vai ter aí uma... um certo... vai ser um pouco complicado em relação ao trabalho, porque as empresas, elas não estão contratando, não vão poder mais contratar agora, né? As pessoas que não têm visto, que não têm ali o documento certo. Inclusive, elas serão multadas, não é isso que diz o decreto? Explica mais para a gente sobre isso. Esse decreto, na verdade, antes da manifestação de interesse, esse decreto já existia, existia coima. Para quem está aqui há mais tempo, a própria PSP, a própria migração, ela ia junto com a judiciária em alguns órgãos particulares, empresas, fiscalizar para ver se a pessoa estava trabalhando sem documento. Isso é um tempo atrás. E pronto, prendia muita gente, era muito complicado. E isso foi, com manifestação de interesse, isso foi meio que paralisado, né? Mas existe isso na legislação. Isso vai voltar agora, aqui a gente fala coima, são as multas, e são valores expressivos aí, acho que até 12 mil euros, dependendo do que for, para a empresa que colocar para trabalhar a pessoa, o estrangeiro, sem documentação, quer dizer, sem a autorização de residência legítima em Portugal. É bom a gente deixar claro também para eles, realmente, o visto não é um bicho-sé de cabeça, né? Não. Inclusive, existe vários tipos de visto, né? Então, para as pessoas que têm esse sonho, né? Que têm essa vontade de viver em Portugal, dá sim para vir, dá para continuar, né? Eu acho que não é o momento de entrar em desespero, né? Dá para planejar, dá para vir ainda, e de uma forma muito melhor. Sim, sim, sim. Quais são esses tipos de visto, doutor? Olha, o visto mais recomendado hoje, para quem quer vir e não tem, assim, muitos recursos, é o visto Procure Trabalho ainda, né? Que é o visto mais fácil de concessão, certo? A gente tem, claro, tem o visto D2, que é vulgarmente chamado de D2, que é o visto empresário, pequenos empresários. A gente não existe mais, né? Na nossa legislação portuguesa, o Visa Gold, né? O Golden Visa, que muitos brasileiros estão aqui através do Golden Visa. Mas para a gente, né? Para as pessoas, assim, que o Golden Visa é lá para cima, né? Para a gente, que são pessoas normais, né? Que temos uma vida normal, não somos milionários, né? O mais adequado é o visto de Procure Trabalho. Existe também o visto de Pequeno Empreendedor. O D2 é o visto de Pequeno Empreendedor. É muito bacana. O visto D7, que é o visto para quem tem rendas próprias, normalmente ser atribuído esse nome ao aposentado, mas nem sempre. Pode ser também uma pessoa que tem rendas. Por exemplo, eu tenho clientes que é dono de vários postos de gasolina no Brasil e são todos arrendados. Então, ela tem renda suficiente para viver aqui em Portugal. Comprovou essa renda, entrou dentro de todas as alternativas da lei que tem que ter e vem para cá. Eu tenho muitos clientes, assim, vivendo aqui hoje com o visto D7. Até empresários de outros países. Eu tenho um cliente que ele tem dupla nacionalidade, ele é americano e brasileiro. Ele trabalha de casa, resolveu migrar dos Estados Unidos para cá e vive aqui legalmente através do visto D7. Estudante também, né? Para quem deseja estudar. Sim, sim. O estudante, a promessa do governo é melhorar bastante, melhorar bastante a concessão de visto para estudante, ou seja, facilitar. E um outro que é muito bacana ouvir isso, que é o visto de reagrupamento familiar. Esse é muito importante, muito importante mesmo, que é você juntar as famílias que hoje estão, uma em um país, outra aqui. Então, o familiar que está aqui, está legal? Está. Ele vai ter o direito e vai ter a facilidade, segundo o próprio governo, ele fala muito numa lei, a lei nova é uma lei humana. então, nisso, vai trazer os familiares. Isso é interesse também do governo, porque vem os filhos, eles vão nascer, vão estudar aqui, vão pagar a segurança social no futuro, e Portugal é gostoso de se viver. Acabamos. A gente ficando por aqui mesmo, né? É mesmo. Vamos falar sobre o visto, um dos famosinhos, o CPLP. Vamos falar mais dele, doutor. Qual é a importância desse visto, o que é, qual a diferença desse visto? A diferença desse visto é porque ele é só para alguns países, começa por aí, que são os países de língua portuguesa que foram colonizados por Portugal, Brasil, Guiné, Angola, Cabo Verde, são bastante, hoje não estou lembrando de todos aqui, mas que permite a entrada e a permanência aqui através desse visto. Esse visto, ele tinha uma facilidade ainda melhor que esse governo, ele está cortando também, algumas coisas, que o que acontecia, quando você tinha uma pessoa que lhe dava uma carta, não é uma carta convite, para você vir para cá passear, era uma carta convite de responsabilidade, que é muito diferente. Aquela pessoa que lhe dá essa carta, ele tem que estar vivendo legalmente aqui e ele passa a ser responsável por aquele imigrante que vai vir, no caso, para viver aqui através do visto da CPLP. então ele tirava aquele valor lá de 15 mil reais que a gente já falou, ele ou diminuía ou tirava totalmente. Vai muito de quem está fazendo uma análise do visto no seu país de origem. Então, dava carta, carta de responsabilidade, eu já fiz visto com carta de responsabilidade, que isentava dessa taxa, a gente colocava um valor menor na conta e conseguimos aprovar vários vistos. assim, hoje, o governo está querendo cortar essa carta, não vai ter mais isso em concessão. Ainda está em tramitação se vai cortar ou não, eu, sinceramente, não tenho certeza ainda se vai cortar. Minha recomendação é sempre para o cliente ter o valor dos três ordenados mínimos em conta. Esse visto, ele não vale, é somente Portugal, Portugal com os países da língua portuguesa, não vale para o sistema europeu. Então, isso daí, isso aí é muito bacana essa pergunta, por quê? Portugal, infelizmente, na ânsia de legalizar as pessoas que estavam aqui, eu sempre falo que o pensamento foi bom, a ideia, o pensamento foi bom, mas a ideia foi um pouco medíocre, porque ela transformou as pessoas que estavam aqui, que quiseram migrar, que estavam com manifestação de interesse, quiseram migrar para a CPLP, que isso é um acordo entre esses países, isso não é só Portugal, o português que vai para o Brasil, ele tem esse direito, e o brasileiro que vai para a Angola, que vai para outros países, isso é um acordo internacional entre todos os países, não é? Portugal está mais em evidência, pronto, porque é a Europa, se fosse na década lá atrás de 20, 40, ia ser o Brasil, com certeza, como foi, a imigração em massa para o Brasil de portugueses, italianos, holandeses, então assim, vai continuar esse visto, vai continuar esse visto, só que eles querem colocar esse visto de uma outra forma, entendeu? De uma outra forma. Qual é essa outra forma? Eles querem garantir, que isso não tinha garantia no início, no outro governo, que as pessoas venham para cá com esse visto, mas elas têm que provar que elas têm meios de subsistência para viver em Portugal. A única mudança que seria uma mudança bem radical nesse visto é isso. Esse meio de subsistência seria um valor? Sim. Um valor, um dinheiro, uma espécie, no caso, seria para poder sobreviver? Sim. Existe já uma legislação que fala sobre isso e ela dá até o valor diário que você tem que ter de acordo com o que você vai vir para cá. São valores que para quem vem, por exemplo, pagando real seis por um são valores muito altos para ficar muito tempo. Entendeu? Então, assim, pronto. Eu acho que a melhor forma de vir, se tiver realmente esse impacto de ter que provar meios de subsistência, a melhor forma de vir é com o visto de procura de trabalho que ainda está podendo fazer. Quanto a Cplp dá acesso à Europa, hoje ela não dá. Mas o que o governo fez? Por quê? Porque Portugal, como eu estava falando, foi fazer esse visto para poder legalizar muitas pessoas rápido que estavam aqui, o que ele fez? Em vez de ele ter a paciência de querer legalizar tudo com os documentos corretos que tem que ser, tanto com a legislação portuguesa, com relação também à legislação europeia e também do espaço Scheng. então ele criou a Cplp agora quando ele não era o visto é a autorização de residência Cplp que é um pouco diferente do visto e nesse meio termo ele emitiu uma folha A4 com os dados da pessoa. Isso foi um problema muito sério que nem os órgãos portugueses públicos subordinados ao governo aceitavam aquele documento porque era muito medíocre e agora é um novo governo são novos pensamentos esse novo governo o que ele quer fazer? Ele vai atualizar até porque a gente está até na possibilidade de sair do espaço Scheng por causa disso por causa dessa documentação que foi mal feita e então o governo agora novo o que ele refez? Ele postergou o prazo de todos os documentos em Portugal por um ano foi feito agora e dentro desse um ano todas as pessoas que tem aquele papelzinho A4 da CPLP vai ser chamado tá eu estou falando da promessa do governo tá não estou garantindo que vai ser assim essa é uma promessa vão ser chamados tá na AIMA e vão adquirir a carteirinha de autorização de residência como todos os outros já tem aí sim vai ter acesso a toda a União Europeia quem deseja turista está em Portugal vai funcionar normalmente vai poder entrar tem que apresentar alguma coisa algum visto como funciona quem deseja vir para Portugal acho que até dezembro se eu não me engano vai começar vão começar duas coisas diferentes tá em 2024 e 2025 o que acontece vai acabar o carimbo no passaporte aqueles colecionadores de passaporte carimbado infelizmente vai acabar o que vamos ter agora reconhecimento facial íris e digitais então a partir desse ano já no finalzinho do ano já começa a funcionar esse sistema tá acabou o carimbo no passaporte 2025 2025 vai estar funcionando o não tem que etias o que que é o etias o etias é o controle tá vou falar assim de uma forma bem fácil é o controle do espaço Scheng pra quem pra os países pros cidadãos de países que não precisa de visto então como o Brasil as pessoas entram aqui aconteceu muito as pessoas entram aí de repente não conseguem entrar estão no aeroporto são colocados no avião volta pro Brasil vai lá joga o passaporte faz alguma coisa e volta de novo pra cá isso acabou 2025 2025 isso acaba porque vai ter o maior controle sobre a entrada de pessoas aqui sem visto então o que que vai ser pra quem já é um cidadão europeu a gente já tem isso pra entrar nos Estados Unidos tá é uma coisa assim bem bem fácil e aqui também vai ser fácil também pelo que eu li mas vai ter que ser feito certo é um controle é mais um controle de quem vai entrar de saída do que assim uma negação de visto entendeu o objetivo não é esse o objetivo é controlar quem entra e sai de uma forma mais eficaz como os Estados Unidos faz com o cidadão europeu a gente vai entrar lá eu tenho cidadania portuguesa eu vou faço meu pedido tudo no telefone sai um papelzinho eu vou lá pago acho que não me lembro se foi 15 dólares 15 euros que eu paguei e pronto tem uma autorização de entrada nos Estados Unidos por dois anos não é permanência tem que entender que existe autorização de entrada ou visto de entrada depois tem o visto de permanência que é diferente às vezes você tem 10 anos num visto para os Estados Unidos tem lá um visto 10 anos beleza mas você não pode ficar 10 anos nos Estados Unidos quando você entra nos Estados Unidos eles vão carimbar ou hoje já não carimba mais vão te dar uma autorização por um tempo determinado que pode ser até 6 meses renováveis voltando para esse tema do visto como é fácil solicitar o visto hoje hoje tem um órgão que faz esse controle que é a VFS Global então lá ele tem todas as instruções o passo a passo de como você deve fazer quais os tipos de visto é só acessar o site deles e lá tem as instruções como funciona? sim a VFS ela trabalha no Brasil e em alguns outros países também em Portugal e trabalha para outros países também é uma empresa como o nome dela diz é global então ela trabalha fazendo isso o que a VFS faz na verdade ela só junta o documento ela recebe aquela documentação ela analisa está tudo dentro do padrão está dentro da lei ela encaminha para o consulado que ela está sob a jurisdição ela não emite visto ela só faz esse trâmite para o consulado entendeu? então ela tem uma importância e no site dela tem todas as informações mesmo para se montar o dossiê tem que se montar o dossiê muito bem feito porque eu tenho clientes que me procuram que tentaram fazer e não deu certo volta toda a documentação eles devolvem acho que uma parte do valor então se você não conseguir fazer procura um profissional que eu recomendo que seria melhor porque a empresa é bem chatinha se tiver uma coisa fora devolve toda a documentação doutor vamos falar sobre a importância da autorização de residência quais são os processos para a gente poder conseguir essa autorização aqui em Portugal primeiro vamos falar da lei que ainda vai estar aí para o pessoal que está aqui que é a manifestação de interesse quando a gente fala de autorização de residência suponho que a pergunta seja para quem não tem visto então hoje seria pela manifestação de interesse do qual você tem que provar que você tem meios de subsistência para viver em Portugal então conforme você pode ser um profissional liberal que é o chamado recibo verde aqui em Portugal e provar que você tem no mínimo um ordenado mínimo de ganho mensal ou você ter um contrato de trabalho e trabalhar por conta de outro também no mínimo com um ordenado mínimo claro e ali apresentando a documentação que você tem que apresentar são os documentos passaporte essas coisas e também o comprovante de residência que você tem que tirar aqui na junta de freguesia normalmente se não tiver o contrato de arrendamento esse contrato de arrendamento normalmente também tem que ser registrado nas finanças ou pegar a declaração da junta de freguesia que é o mais usado hoje e muitos sonhos de brasileiros de imigrantes que vêm para cá é futuramente se tornar um cidadão português isso leva quanto tempo então isso é bacana também essa pergunta hoje a legislação fala em 5 anos a legislação que está em vigor hoje hoje são vou colocar até a data aqui que é hoje 13 de julho porque existe uma outra legislação que já foi aprovada mas não está em vigor ainda então hoje o cidadão precisa ter 5 anos de autorização de residência em Portugal para requerer a nacionalidade além de ter ter que ter a sua autorização de residência em dia então são 5 anos hoje para quem veio para cá e residiu aqui legalmente 5 anos existe uma lei que foi aprovada que é a lei que vai contar o tempo de manifestação de interesse para a nacionalidade mas essa lei ainda ela não está em vigor ainda que ela falta regulamentação eu acho que o governo vai segurar um pouco isso porque a quantidade de pessoas que vai entrar no processo de nacionalidade vai ser absurdo e eles não tem estrutura hoje para coordenar isso vamos falar sobre sobre essa documentação sobre os documentos essenciais hoje para um imigrante aqui em Portugal a gente tem o cartão de residência o NIF o NIS eu sempre quando eu vou falar dos documentos portugueses eu coloco o nome do Brasil como é que é então a gente tem o NIF que é o CPF a gente tem o NIS que é a segurança social e INSS e a gente tem o UTENTE que é o SUS então são os três documentos básicos que toda pessoa tem que ter aqui é o documento fiscal o documento previdenciário e o documento de saúde esses são essenciais o brasileiro que chega aqui com o PB4 que é o seguro-saúde que o governo brasileiro através de um acordo internacional com Portugal tem ele oferece você pode chegar e adquirir o seu número de utente provisório isso facilita muito porque você vai pagar as taxas aqui que chamam taxas moderadoras a mesma coisa que um português paga e são valores assim uma consulta três euros às vezes tem uma internação que você não vai pagar nada teve um prazo aqui que essas taxas moderadoras foram suspensas então não estava pagando nada para ninguém depois o pós-covid então assim tendo esses três documentos é o mínimo para começar a pensar em se legalizar então é isso doutor houve muitas mudanças e ainda vai continuar tendo muitas mudanças as mudanças em Portugal não param eu estou residindo aqui desde 2016 e não para sempre está mudando alguma coisa e sempre é um desafio para a gente ficar um profissional de estar se atualizando todos os dias pode ser que daqui amanhã isso que eu falei já não está mais atualizado porque as mudanças aqui são frequentes e radicais mudam de um dia para o outro mas eu tenho muita esperança que hoje com esse governo atual as coisas vão mudar mas a gente não pode cobrar de um governo que entrou agora problemas que já vinham arrastando há muitos anos mas eu tenho muita fé que eles querem mudar isso é o mais importante e a gente precisa quantas pessoas estão morando na rua quantas pessoas e as vezes para você que está aí e está no Brasil ainda tem gente morando na rua aqui porque não tem dinheiro para pagar o véu não é porque não tem casa para morar é muito diferente eu já conversei com pessoas que estão morando no oriente por exemplo ali na vou falar para eles assim para eles entenderem na rodoviária tá porque não tem onde morar não tem onde morar não é porque não tem um valor para pagar trabalham mas estão ali porque não tem não tem casa para alugar não tem um quarto aqui então um valor absurdo acho que em torno de 400 euros dependendo do lugar um quarto numa casa e isso tudo eu creio que o governo está tentando é não eu não sou pró-governo nem contra-governo mas eu acho que eles estão tentando modificar para melhor para receber hoje o imigrante com qualidade que a gente tem que ter Portugal precisa de você mas ele precisa agora se adequar para te receber você que quer imigrar para Portugal quer imigrar com qualidade quer imigrar chegando aqui com tudo certo pode procurar a gente o nosso escritório está à disposição de você que quer vir fazendo a coisa certa eu acho que é o melhor e eu não tenho dúvida depois que você chegar aqui você vai ter a certeza do que eu estou falando não estou querendo vender nenhum tipo de serviço estou vendendo a realidade para vocês vir com documento é você vir com a coisa certa é você entrar com a cabeça erguida em qualquer país se você precisar do serviço nosso de imigração nacionalidade nós trabalhamos com nacionalidade portuguesa desde 2009 ano passado nós passamos de 1300 processos de nacionalidade a maioria de brasileiros que vivem no Brasil e tem descendentes portugueses então se você está enquadrado nisso vamos deixar o telefone um link para vocês precisando dos nossos serviços nós vamos estar à disposição de vocês então foi isso e eu quero aqui agradecer imensamente a participação do doutor Rodolfo que trouxe aqui para nós muitas informações sobre as mudanças na nova lei de migração e quero pedir para você que é inscrito aqui no nosso canal ou que ainda não é para deixar o seu comentário aqui as suas dúvidas você tem alguma dúvida em relação a essas novas leis de migração alguma mudança algo que você queira saber a mais deixa aqui nos comentários e te convido também a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e se você pensa em migrar para Portugal e deseja descobrir quais são os processos e quais são os passo a passo para fazer uma boa imigração eu vou deixar aqui abaixo o nosso link do nosso guia viver em Portugal um guia repleto de informações necessárias precisas e valiosas para você que deseja emigrar para Portugal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado é um conteúdo muito valioso principalmente para quem está pensando em viver em Portugal e eu deixo aqui o meu carinho meu abraço espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo